Boa tarde, galera! Nós aqui da Guedes e Bissoli para mais um Café com Arquitetura. E como sempre, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe se 6 horas da tarde é noite ou é tarde. É verdade. Agora nesse horário que não escurece mais. Muito obrigado para quem está entrando aí. Eu vou acompanhar aqui pelo meu celular também, porque agora vocês estão percebendo que tudo mudou. Nós temos um novo formato, nós também temos duas câmeras de gravação, estamos gravando aqui no celular para formato Instagram e também na câmera para formato YouTube. É isso aí. Se você está assistindo a gente no YouTube, esse vai ser o nosso primeiro vídeo do canal Café com Arquitetura. Então já vou falar o que todo YouTuber fala. Clica aqui em algum lugar aqui embaixo, inscreva-se. Clica no sininho também que vai ter vários vídeos todas as semanas. Maravilha? Vamos começar então. Pessoal, muito obrigado aí pelas pessoas que estão entrando. Felipe, a Miriam, a Lalu, Júnior Gomes, o Ender, Danilo, Gisele, Camelo, Dan e muita gente. Gente, obrigado mesmo. A gente sabe que estivemos um tempinho fora. Quanto coraçãozinho. Um tempinho fora, a gente realmente precisou ficar um pouco sem gravar o Café com Arquitetura para a gente poder dar conta de preparar todas essas novidades que tem para esse ano. Inclusive é por isso que a gente está chamando o programa de hoje de pré-estreia. Para vocês irem assimilando um pouco esse novo horário e esse novo dia, que agora vai ser às quintas-feiras, às 18 horas, o ano inteiro. Então vamos estar toda semana com vocês, até porque agora a equipe também aumentou. Então eu gostaria de agradecer aqui na live, pessoalmente, a nossa equipe de produção, que temos os meninos aqui, o Matheus e o João. Temos o pessoal da Beco, que é a Beco Propaganda, que está fazendo com a gente esse trabalho de marketing. E é isso. Falei bastante. E o programa, então, o Café com Arquitetura, nada mais é do que passar a programação para vocês. É um ponto muito importante. Na semana que vem eu vou estar de férias. Essa peça aqui já tirou férias. Ficou um mês fora. Agora eu vou ficar cinco dias fora e não vou conseguir fazer o próximo programa. na quinta-feira. Só que vai ser um programa, vai acontecer o Café com Arquitetura, somente com o Caio. Eu acho que vai ser um Café com Arquitetura muito especial, porque na ausência do Caio, eu também vou fazer o programa sozinho. E nesse primeiro, que o Caio vai estar somente o Caio, que é semana que vem, semana que vem, no mesmo horário, ele vai falar sobre a trajetória dele na profissão de arquiteto. Vai falar um pouco sobre vida, né, Caio? É isso aí. Quinta-feira que vem, dia 20, não vai ser então a estreia oficial. Para o programa de estreia oficial, que vai acontecer no dia 27, agora de fevereiro, daqui duas semanas, a gente vai, né, nós dois estamos presentes e a gente vai conversar sobre um assunto bem legal, bem interessante, já no formato novo que a gente prometeu ano passado e soltou a novidade, né, e a novidade vai vir justamente a partir da semana que vem, que é a rádio. O nosso programa também vai ser transmitido na rádio 365, que é uma rádio digital, um modelo novo de rádio, né, então sugiro a todos que vocês possam, né, baixar o aplicativo da 365 gratuito, só conectar no aplicativo, já vai estar tocando a rádio, põe no seu carro, põe no fone de ouvido na academia e escuta a Guedes a Bissol, e a gente conversando, né, sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é a arquitetura. É isso aí, a gente vai colocar o link pra vocês em algum lugar da tela, pra vocês baixarem o aplicativo e o Instagram da rádio. Legal? Então, voltando, então, não na próxima quinta-feira, na outra... Dia 27. Dia 27, outro cenário, tá? Esse é o nosso cenário, esse cenário é a nossa sala de reunião nova, que vocês acompanharam nas lives, a reforma, né, todo o sufoco que foi trabalhar e fazer a reforma ao mesmo tempo, e só que agora o cenário vai ser na rádio 365, todo o formato de rádio, talvez vocês estremem, mas vai ser um formato de programa, então ele vai ser passar imagens, o áudio e vídeo no Facebook da rádio 365, no Facebook da Guedes e Bissoli, e a gente também vai utilizar, por enquanto, o Instagram, porque muita gente acompanha pelo Instagram nossas lives. Maravilha? Exatamente. Bom, então, já emendando, né, todo esse tempo de preparação, vai resultar em alguma coisa, e esse alguma coisa são esses novos formatos de gravação e de disponibilização dos nossos vídeos, né? A rádio nos traz a possibilidade de tocar, de fato, né, no horário programado, no dia programado, que é todas as quintas-feiras às 18 horas, no rádio de todo mundo, no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro, né? Quiçá, quem sabe? E o Instagram, Facebook, vão continuar, a gente vai ter a possibilidade de mais conteúdo, né? Então, todo aquele nosso formato dos vídeos, e como a gente fez no ano passado, né, abordando desde o início do processo para a construção de uma residência, a gente vai repetir esse ano nesse novo formato. O formato da rádio, por sua vez, ele é um formato um pouco mais participativo. Vai existir um momento da abordagem do assunto e a explanação desse assunto, num segundo momento, a possibilidade de interação com, tirar dúvidas com os espectadores, né? E, assim como acontece aqui no Instagram, né, vocês podem mandar dúvidas, sugestões, e a gente gosta desse formato de bate-papo, né? Eu acho que é por isso que funcionou e veio tanto acalhar essa possibilidade da rádio, né? Exatamente, esse é o poder da internet, uma rádio online, então a gente pode chegar no mundo todo, isso é bacana. E o legal de tudo, a gente vai voltar com o tema de 2019, na verdade, com os temas de 2019, que a gente vai seguir com a casa desde a escolha do terreno. Então, a gente falou num dos vídeos mais vistos aí do nosso IGTV, que se existe um terreno ideal, então a gente vai falar sobre o terreno, sobre os potenciais construtivos do lote, como escolher o lote, até o final, da última etapa da averbação da construção em cima desse lote. Se vocês bem se lembram, a gente vai abordar também, na fase de construção, são todos aqueles detalhes e pormenores que muitos dos nossos clientes, que a gente atende diariamente aqui na Guia de Esbissoli, tem as dúvidas. Então, coisas que para nós, às vezes, são muito dia a dia, e para quem está construindo pela primeira vez, ou fazendo uma reforma, é um assunto completamente novo, diferente, e você não sabe como lidar. A gente, como vocês sabem, nós somos um escritório de arquitetura especializado em arquitetura residencial. Esse período em que a gente ficou distante também foi por uma reestruturação geral do escritório. Nós começamos há cinco anos atrás, e nessa trajetória de cinco anos, hoje a gente está com uma equipe de nove pessoas, nove pessoas entre os nossos setores, o setor de criação, o setor de aprovação, o setor de produção de projetos executivos, complementares, o nosso setor de obra. E isso tudo está sendo muito positivo, é só gratidão que a gente tem, e principalmente em poder compartilhar isso com vocês. Exatamente. Então, não só o tema do ano passado, mas acrescentando a parte dos setores e a organização que a gente tem no planejamento da construção, na elaboração dos projetos, todos que vão para a obra. A gente vai falar um pouco também da experiência do que a gente tem agora do nosso escritório novo, já com uma equipe maior, e como que é entregue o produto para vocês também, caso vocês queiram nos contratar. É isso aí. Nosso grande amigo Jason, que sempre foi uma figura presente todo esse tempo que a gente tem de live. Boa noite ou boa tarde. Olá, muito bom ter você aqui com a gente. E que bom que você está aí, porque já é um sinal de que esse novo horário vai poder atender a um número diferente ou maior de pessoas que não podiam antes. Então, bem-vindo, Jason, novamente. E hoje iniciamos o Café com Arquitetura 2020. É isso aí. Tem algum ponto que você quer ressaltar mais? Olha, eu acho que tem um ponto que eu quero frisar bastante. Ó, Gabriel C.N. Dobra. Manda um abraço para o Guilherme. Um abraço para o Guilherme. Abração, Gabriel. Obrigado. Tem sim. Eu gostaria de ressaltar que este programa de hoje é só uma introdução. A gente está tentando aqui explicar como é que vai funcionar o Café com Arquitetura em 2020. Então, passamos aqui por toda essa estruturação que a gente teve nesses dois meses que a gente ficou fora. explicando que a gente vai estar no YouTube, no Facebook, ao mesmo tempo quando forem as transmissões da Rádio 365. Então, quem tem o aplicativo da Rádio 365 é legal, vai poder clicar lá e escutar a gente. Então, baixe o aplicativo que vai estar disponível em algum lugar desta tela. E a gente vai continuar com esse formato de interação, que eu acho que isso é o mais gostoso. Vai ter a possibilidade, inclusive, de vocês ligarem, a gente conversar ao vivo, na rádio, isso é bem legal. Isso aí. A interação pode ser feita por WhatsApp, mensagem, Facebook ou ligação. E ainda live pelo Instagram, tá bom? Paulo Fonseca, precisa estar na minha casa, coloquem a placa de vocês lá. A gente vai colocar, Paulo já está na programação e, com certeza, pode ser que seja a semana que vem. Ju Pedrita, obrigado por assistir a gente. Legal, gente. Estava sentindo falta, né, Jason? Mas voltamos. E é isso aí, vamos trabalhar um ano de 2020 muito positivo e com muitas novidades. Mas, novamente, a gente sempre frisa no final dos nossos vídeos, né, se vocês tiverem sugestões de temas, se vocês quiserem mandar dúvidas pra gente, que vocês têm no meio de sua reforma, no meio de sua construção, a gente encaixa na nossa programação, porque temos muitas semanas em 2020 pra conversar com vocês sobre arquitetura. É isso aí. Então, vamos encerrar por aqui. Esse foi mais um vídeo do Café com Arquitetura 2020. Muito obrigado pra todos que estiveram conosco. Até semana que vem. Semana que vem, na rádio comigo, hein? Não se esqueçam, não se esqueçam. Vocês vão adorar o programa comigo, porque eu sou muito mais bonito, vocês sabem. Até eu vou assistir. Mais novo, mais bonito. Até eu vou assistir. Vamos dar perguntas. E boas férias ao Guilherme, né, que volta daqui 15 dias e a gente tá junto de novo. Ah, eu vou ler aqui os comentários, porque eu tô adorando, gente. Peraí, antes de finalizar, um chorinho. Sim, pessoal, já estava sentindo falta do Jason. Parabéns pelo novo formato Café com Arquitetura. Sucesso, muito obrigado. IMX Marketing. Juliana Mendes. Gostei muito do horário, consigo acompanhar mais. Esse foi... Essa foi a intenção. Eu penso muito em vocês. O Paulo Cardoso. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Wagner Aragão 58. Legal. É vocês falarem sobre as medidas dos projetos nos posts também. Tá bom. Além do terreno e da construção. Geralmente a gente coloca... Eu acho que a gente vai começar a colocar, então, a testada, profundidade do lote. Isso é bacana também. Inclusive, nossa equipe de marketing aí. A gente já pode tentar implantar, agora que a gente tá com uma equipe maior, uma assessoria muito nota mil aqui. É um formato que a gente também já vem estudando há algum tempo, de nosso Instagram conter mais informações. Então, por exemplo, desenhos do nosso processo criativo, croquis de como a gente faz e pensa a casa. E, realmente, medir as plantas por que não. Tá bem? Muito obrigado. E até semana que vem. Um grande abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.